Poxa, comecei a batataria, e agora? E agora é hora de você investir na sua engenharia de cardápio. Por quê? Agora que você já tem um prato trabalhando ali, sabendo qual que é a entrada de dinheiro com ela, tá hora de você fazer a sua engenharia de cardápio funcionar. Agora, antes de fazer a sua engenharia de cardápio funcionar, você precisa aumentar a sua capacidade de produção. Se você tava trabalhando quatro horas por dia, como você pode fazer pra aumentar a quantidade de produção aqui? Rafa, mas eu só tenho quatro horas por dia. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho um emprego fixo ainda. Eu estudo, eu faço curso, eu cuido de uma pessoa, eu tenho que ver minha namorada, sei lá, qualquer coisa parecida. Então, em cima disso aí, é o que você vai tentar descobrir, uma forma de aumentar a sua lucratividade, a lucratividade da sua produção pra que você aumente o seu faturamento. Aumentando o seu faturamento, seus resultados vão consequentemente melhorar também. Aqui a gente entra numa nova vertente do que eu tenho pra apresentar pra você. Antes da engenharia de cardápio, tá bom? Mas tá claro que a engenharia de cardápio existe pra você? Nós vamos criar agora a engenharia de cardápio paralela. Nós temos a engenharia de cardápio que é o quê? Ah, já tem o batata espiral como a gente começou, agora eu vou acrescentar palito. Isso vai dobrar o meu faturamento? Se você sai da espiral e vai pra palito, você automaticamente, você tá potencializando, aí você vai ganhar, em vez de dobrar, você vai aumentar em 7 a 15 vezes aí a sua lucratividade. É muito maior, a batata palito dá bastante... O faturamento é bem maior. Então, implemente o mais rápido possível isso aí na sua produção. E o próprio kit de equipamento que você tem pra batata espiral, você só precisa de um cortador de palito pra poder fazer o negócio todo funcionar. Se você tiver com taxa, então você vai ter muitos probleminhas, vai demorar um pouquinho mais você conseguir seus resultados, mas é o que é. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar. Que saber. Ó, eu tenho que ir pra engenharia de cardápio maior daqui pra frente, que aí o meu negócio aqui já sei quanto eu ganho por mês. Ah, por mês eu tô ganhando quanto ali? Tá me sobrando ali por mês, 4, 5 mil reais. Vamos colocar aí, só 5 mil reais por mês. 5 mil reais não dá, não paga as minhas contas, não me mantém, não vale a pena, não justifica o trabalho que eu tenho aqui, então eu preciso fazer algo diferenciado a isso aí. Como que eu posso fazer esse algo diferenciado pra gerar o resultado que eu preciso? Engenharia de cardápio. Agora, antes de chegar nessa engenharia de cardápio, a gente tem uma mini engenharia de cardápio paralela. O que é essa engenharia de cardápio paralela? É você pegar o mesmo produto que você já está trabalhando, como a gente começou com batata espiral aqui, e transformar esse produto em uma outra modalidade de apresentação pro seu cliente. Ou seja, se você começou com a sua produção das batatas ali, você precisa fazer o quê? Remodelar esse próprio produto pra ser entregue pro seu cliente. Como é que é isso? Agora que você está trabalhando, o cara chega na sua barraquinha, na sua loja, no seu trailer, no seu food truck, onde ele encontra você, e ele chega lá e ele compra a sua batata, você frita na hora pra ele consumir. Beleza? Só que ele fritando na hora, só é o único formato. Ele pegou, comprou a sua batata e foi-se embora, rachou fora. Não tem mais o que ele precisa ficar fazendo ali. Certo? Outra coisa agora é você ter também uma distribuição em atacado. Beleza? Você distribui também em atacado. Como é que é isso? A partir do momento... Lembra que eu falei que quando você tem ali na batata espiral, por exemplo, você tem um tacho trabalhando? Aí não quer dizer que de 10 em 10 minutos você tem 3 clientes ali, não. Se você não tem campanha ativa, meu irmão, não é de 10 em 10 minutos você está vendendo 3 batatas ganhando seus 9, seus 15 reais de 10 em 10 minutos, não. Tá bom? Deixando isso aí bem claro pra você. O que a gente fez aqui é o que é possível você fazer no dia. Então, se organize pra ter vendas ativas o tempo todo. E como que você pode fazer isso? Primeiro, Rafa, eu tenho tempo só durante o período da manhã. Eu não consigo vender a batata porque eu só tenho o período da manhã pra trabalhar. Não vou montar o negócio, beleza? Ou eu montei o negócio e agora que eu percebi que de manhã não é o melhor horário pra eu fazer essa minha produção. Então, você pode desenvolver uma distribuição das suas batatas por atacado e fazer rotas de venda ou trabalhar pelo Facebook mesmo, vendendo em grande quantidade pra festas, pra eventos. E assim você tem uma segunda opção de produto. Trabalhou com a sua batata, é a venda por manipulação que a gente chama, manipula o produto ali na hora e o cliente come na hora. Você tempera ali, ele come. Ou você pode colocar... Deixa eu tirar esse trem aqui. Pronto. Você pode colocar a sua batata embalada, em pacotinho. Você empacota ela e comercializa essa batata empacotada. Tanto pra festa, quanto pra bares, mercearias e restaurantes da sua cidade. Outra opção que você tem com esse produto, trabalhar com ela com um valor maior agregado. Como que eu posso fazer um valor a mais agregado com o mesmo produto, Rafael? Nós temos, por exemplo, a espiral dog. Aquela batata espiral que você tem uma salsicha que você coloca ali no meio. Qual que é a outra opção que a gente tem, Rafael? São as batatas recheadas, batata espiral recheada, que pode ser comercializada através do delivery, a partir daí. Então você tem a lojinha trabalhando lá, a barraquinha ou qualquer outro lugar que seja. Você pode produzir em atacado pra eventos e pra distribuição em grande quantidade, pros comércios da cidade. Você pode distribuir também pelo delivery. O cliente vai lá, tem o disco e entrega. Além do delivery, o que você pode fazer? A prestação de serviço, tá? A prestação de serviço para eventos, para empresas, para festas. Aí o que que é? O cara vai fazer a festinha de aniversário do filho dele, você vai lá e presta serviço com a sua batataria. Assim você aumenta o seu ticket de faturamento todo dia. Todo dia você está aumentando. Aí aquelas batatinhas, 72 batatinhas que você estava sofrendo com um tachinho, Você já pode migrar ali, se você quiser fazendo passinho por passinho, bem devagarzinho. Aí você vai pra uma fritadeira. Depois da fritadeira você vai pra um fritador. Pronto. Depois do fritador você aumenta mais uma lojinha, mais uma barraquinha, mais uma distribuição. Ou você pode também, que é o mais inteligente de tudo, Fazer a troca dos maquinários para a adaptação que realmente é necessária. E em cima disso aí, você aplicar a sua próxima engenharia de cardápio para aumentar o seu faturamento. Tá bom?